e fala turma beleza Evandro Santos canal vendo na roça galera hoje mostra aqui para você um vídeo curtinho rapidez para você chegar na casa do meu tio aqui a gente conversando eu e o meu primo Jumar filho dele né e a gente conversando aqui galera sobre cacau e ele tem alguns pés de cacau que 13 pés 319 tão virrado tão bonitão e aí a gente conversou um pouquinho né e eu quero estar passando para vocês aqui algumas informações alguma experiência então se inscreve deixa o like compartilha aí vem aqui para você ouvir esse vídeo valeu galera então galera vamos lá né eu vou logo falando para vocês o meu tio fez o cone cronô né colocou a arte aqui mas você pode observar que ele ainda não cortou o pé velho né isso aqui é um erro dele mas vamos esquecer isso aqui e vamos focar aqui ela era o seguinte meu tio tava comentando aqui agora em relação ao cacau 1319 eu tô falando e filmando aqui para vocês verem né que é o cacau que mais carrega né mais produz falar assim uma linguagem mais popular para vocês entender o cacau tem mais carrego aqui na 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 área dele né cacau que tem mais produzido aqui é o peso não é esse Jumar ele tava comentando aqui e o bem e o bem 34 e ele até comentou que ele não ia mais cronar o treze mas ele disse que não tem como não cronar porque é o melhor cacau que ele tem aqui eu não tô dizendo galera eu escute eu não tô dizendo que é o melhor cacau não eu tô falando que aqui na área dele tem sido o melhor cacau tá pode ser também por causa da região aqui é um tabuleiro alto né segundo alguns agrona esse cacau ps319 é o 319 que não gosta de de baixada né Jumar de baixada especialmente aqui a área dele a área da minha mãe para observar desce lá embaixo tem um riozinho então lá para baixo galera não tem é olha aqui como tá olha aqui entendeu então já mostrei aqui para vocês esse aqui é outro esse aqui é o esse aqui é 51 né esse aqui é o CCM 51 mas vamos aqui eu vou mostrar aqui para vocês vocês entender galera tá aqui de novo ó eu já mostrei aqui tá bom então tem cacau de todo tamanho não é isso então galera é o seguinte então eu não tô dizendo que o ps319 é o melhor cacau não não é isso Jumar a galera não dizer levando falou isso eu tô dizendo que aqui aqui no quintal do meu tio principalmente lá para baixo tem sido o melhor cacau que ele tá tendo não é isso o BN34 também tem se destacado é bom o CCM porém o 565 que é o cacau de Jumar que a galera fala que foi muito bom ele cronou primeiro e gostou aí hoje todo mundo quer cronar dele aqui então aqui no quintal do meu meu tio tem se destacado 1319 é chace esse 1319 chega aí por favor meu tio é esse 1319 aqui na nossa região ele tem fama que não coloca o ano inteiro é isso que a galera costuma dizer o povo costuma falar que o 1319 é ruim porque tem dá uma safra a galera a gente colhe acaba mas eu não não tem visto bem assim não eu não vou mentir o cacau que produz direto né que nem o BN34 bota direto meu tio tá dizendo aqui que o BN34 ele é famoso porque é um cacau que produz o ano todo é isso isso bota direto e o 1319 ele tem o costume de dar uma produção carrega depois fica puro acaba todo de vez né aí muita gente não gosta dele cronar por causa disso agora carrega não tem outro para carregar igual o 1319 é o que eu tô falando aqui no vídeo é que tem é um cacau que ele tá sempre em produção alta e ele carrega bastante então galera para você aí não tô recomendando nada e nem tô falando que quem é bom quem é ruim tá esse vídeo não é para recomendar não só tô falando aqui que no quintal do meu tio ele tem se destacado 1319 né tem vocês observar aí não é que tá tão carregado mas também não tá puro né tem bastante cacau tem bastante cacau pelo ano aqui que nós estamos enfrentando aqui um ano que o cacau não produziu o pessoal tá dizendo que não tem muito cacau então pode observar aqui ó meu tio tá dizendo que tá bom que tem todo tamanho né tem já próximo da colheita tem pequeno cacau aqui já maduro cacau já maduro ali ó praticamente ó então galera eu não tô recomendando dizendo que o 13 é melhor não pelo amor de deus esse aqui é o sistema 51 tá vendo como ele tá tem menos cacau tá observa entendeu então assim eu não tô dizendo que é bom que bem ruim não galera tô dando aqui um exemplo que aqui na propriedade do meu tio inclusive lá para baixo também tem porque eu não quero ver se que eu vi de a curta eu vou fazer um vídeo curtinho entendeu mas o 1319 tem se destacado eu mesmo vou fazer a plantação de 500 pés agora nesse mês agora que vai entrar mês de junho mas eu ainda não decidi de início eu falei que eu ia coronar o CCM 51 mas ainda não não decidi tá vendo como ele tá galera 1319 beleza galera então não tô recomendando nenhum cacau se você quiser recomendação de cacau você procura um agrônomo da sua região e conversa explica faz análise da sua terra para ter uma noção do que pode ser melhor beleza porém a nossa experiência que é pouca mas a indicação de algumas pessoas né o 1319 é um excelente cacau beleza se inscreva deixa seu like compartilha